LENDÁRIAAA! LENDÁRIAAA! TURN DOWN FOR MY E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje acordei cedo porque tem novidade Arena da Selva e Goblin com Dardo, rapaziada Isso mesmo, novidades no Clash Royale E eu acordei pra comprar aí a promoção do Goblin com Dardo e da Arena da Selva Isso mesmo, promoção aí, baú super mágico, 1.200 gemas mais 10 mil em ouro Por pouco mais de 31 reais Eu vou comprar e a gente vai saber se eu vou ganhar uma lendária da hora É, vocês já viram no início do vídeo que eu ganhei uma lendária bacana, rapaziada Então fica ligado e vamos ver aí o que eu vou ganhar no baú E como eu vou me sair treinando com o Goblin do Dardo Que cara, tá complicado Vamos ver Isso aí rapaziada, abrimos aí o baú super mágico deste pacote da Arena Selva Rapaziada, além de mais, vou ganhar também algumas gemas E vou poder comprar o Goblin com Dardo Rapaziada, agora nada melhor do que vir uma lendária nesse vídeo Imagina que top se chegasse, bom, é difícil É, eu nunca tive sorte com pacotes Então vamos ver se a gente quebra a escrita aí e ganha alguma coisa neste vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer O que virá neste baú super mágico E aí a gente segue com o vídeo comprando o Goblin com Dardo E testando ele aqui pra vocês ao vivo Então vamos lá, 7 cartas ainda, ganhamos 4 mil de ouro, tava precisando Mais Goblin com Dardo, moleque, boa! Já ganhamos rapaziada, já ganhamos um Goblin com Dardo Então desbloqueamos o Goblin com Dardo no baú super mágico Nem foi comprado na loja Ganhamos antes de comprar na loja o pacotão Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aí mais cartas Vamos lá, partiu Mega Servo Mega Servo 6 Mega Servo, muito bom Mais 182 Hordas de Servo, gostei, bacana Vamos lá, mais uma cartinha Cavaleiro Mais uma carta Temos Foguete E mais uma carta Temos Épica 21 Tornados, rapaziada Meu Deus Será que vem uma lendária? Não vou falar nada Vamos ver o que vai acontecer Se vier a lendária vai ser top Se não vier, beleza Vamos seguir com tudo aí E bombar, moleque Então vamos lá Partiu 1, 2, 3 e... LENDÁRIA 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 Boa, moleque! Ganhamos uma lendária já pra começar o dia daquele jeito, rapaziada Acordei cedão hoje pra gravar pra vocês Trazendo Goblin com Dardos E acabei ganhando uma lendária no pacote da Arena Selva, rapaziada Muito top Então espero que vocês curtam também este vídeo E é isso daí, rapaziada Vamos que vamos Tamo junto e fui Vamos lá Vamos continuar aqui o nosso vídeo Aí, ó O resumo do que a gente ganhou Ganhamos o Spark E ganhamos também o Goblin com Dardo, rapaziada Então vamos lá Partiu Vamos pra frente Vamos pra frente É isso aí Então agora vamos fazer aí um teste com o Goblin com Dardo A gente conseguiu 1.286 gemas Então eu vou comprar também aqui o Goblin com Dardo Vamos comprar esse pacotinho aí de 150 gemas Pra comprarmos os 100 Goblin com Dardo Vamos lá Vamos comprar agora Comprando Partiu Comprado Esgotamos aí os Goblins com Dardo Colocamos ele para alguns níveis acima Vamos colocar eles pra alguns níveis acima 101 cartas Vamos utilizar ele primeiro É... vou colocar ele no lugar Bom, boa pergunta, hein Boa pergunta, hein Meu Bom, vou fazer o seguinte Vou colocar ele no lugar das 3 Mosqueteiras Porque eu vou fazer um deck um pouco mais leve Então eu vou mudar algumas coisinhas E aí a gente consegue ter uma ideia mais ou menos Bom, vai ser esse o meu deck pra testar No... no torneio aí Da forma que eu sempre faço Nivelando aí por nível de torneio Vamos melhorar ele aqui Para o que der Acho que até nível 6 dá pra subir ele Vamos lá Nível 2 Nível 3 Boa Nível 3 Vamos lá por nível 4 Mais 400 de ouro Vamos que vamos Mais um nível Nível 5 É isso? Nível 5 Boa Vamos mais um nível Que acho que dá Dá pra fazer mais um nível Vamos lá Nível 6 No Goblin Com um dardo, rapaziada Então já foi aí, ó Nível 6 O meu Goblin Com um dardo Vamos lá Eu não tinha gostado Eu falei pra vocês no vídeo anterior Que eu não tinha gostado dele Nos testes que eu fiz Mas vamos ver aí direitinho Porque de repente ele pode ser uma bela de uma ajuda Vamos lá Vou testar aqui Então como eu sempre faço Antes vamos doar algumas cartinhas aqui De leve Eu gosto de ajudar a galera Vamos doar Se você estiver precisando de um clã E for acima de 4 mil É só colar aqui Que você será bem-vindo, rapaziada Então vamos lá Partiu Vamos batalhar aqui No torneio desafio clássico Eu tava jogando ele Porque eu não tinha gema nenhuma, cara Então vamos lá Eu gosto de jogar mesmo É um grande desafio, né Porque eu ganho mais cartas É melhor Bom Vamos ver aí o que a gente consegue fazer aí Nessas estratégias Do Goblin com dardos, rapaziada Vamos ver o que dá pra fazer, né Bom, vamos lá Ah, ele veio com Passa, passa, passa Boa, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deu uma Deu duas Deu três É isso? Vamos lá Vamos dar uma travada aqui E agora vamos Dar uma Inchada aqui de tropa Só ver se a gente consegue Tragar Nossa, que raiva Vamos lá Vamos chamar Vamos chamar nosso Goblinzinho Com dardos Pra ver se ajuda É Não foi tão delicioso Mas agora ele vai dar bastante dano É isso que eu queria mostrar pra vocês, rapaziada Ele tá batendo Muito, mano Tá batendo muito essa carta Então vamos lá Vamos Na nossa estratégia aí Vamos jogar aqui Nosso corredor Atrás Do Golem de gelo Ai, que raiva Que raiva Boa, explodiu lá Vai dar algum dano lá Com certeza E vamos ver o que a gente consegue fazer agora Pra nos defender E tentar contra-atacar Nossa, mano Nossa, 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 nossa Vamos lá Vamos tentar segurar aqui Este balão Tomar menos dano possível Porque ele vai dar um dano grande ali, ó Mais um Ai, ai, ai Nossa, ele vai cair Puta, que raiva Que raiva Bom, vamos lá Que a gente tá na Na pior por enquanto A gente tem que tirar o atraso aí Ah, não deu pra Não deu pra tirar o atraso ali, mano Cara, eu vou ter que aprender A jogar com esse golem com o dardo Porque por enquanto Tá complicado, viu, mano Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar pra fazer Vou soltar aqui Meu golem de gelo Corredor E ai eu vou soltar meu barbaros De elite lá do outro lado Eu quero ver o que ele vai fazer agora O que ele vai fazer agora Travou Vamos lá Meu Meu goblinzinho Vai ajudar no balão aqui, rapaziada Já derrubamos uma lá Graças a Deus O balão não deu tanto dano Assim como Ele esperava, né, rapaziada Vou ter que proteger aqui Na hora que explodir Vou ter que proteger Dar meu choquinho aqui De leve Nossa, agora ferrou, hein Agora ferrou, hein, rapaziada Ele levou ali Não deu pra segurar ali Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pra tentar levar Aquela torre Lá em cima Rapaziada Ai, nossa Não deu certo Não deu, cara Deu ruim Deu ruim Deu ruim O primeiro teste aí Com o Goblin com o Dardo Não foi bom Perdemos aí pro Big Daddy Não foi legal Vou ter que aprender realmente, cara Como eu disse, eu não peguei ainda a manha dele Vamos jogar mais uma Vamos ver o que vai dar aqui Com mais uma batalha Vamos ver o que vai rolar Aqui Neste desafio Com o Goblin com o Dardo Vamos lá Bom, vamos começar aqui no modo Modo apelão Ativar Vamos ver o que ele vai soltar lá Pra se defender Ah, não Soltou ali Os Barbos de Elite também Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos dar um taninho lá dele Ai, vai, vai Quase derrubando a torre dele Derrubamos a torre dele, rapaziada Nossa Quase que ele Que ele dá um belo dano aqui também, hein, mano Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida, rapaziada Porque a primeira não foi boa Não foi boa Eu vacilei muito ali O cara conseguiu chegar com muita tropa lá em cima E aí na hora de defender Não foi agradável Bom, vamos lá Vamos soltar nosso Goblinzinho com o Dardo aqui E vamos ver o que ele vai vir Com o que ele vai vir atacar aqui Coloquei meu golem de gelo ali atrás Ali ele dá conta tranquilamente dos Dos Goblinzinhos Ai, caramba Eu não pensei que eu ia perder meu Goblin com um Dardo Mas conseguimos dar bastante dano ali Na torre do adversário Vamos ter que Tentar dar uma Uma travada aqui nesses Nesses Bárbaros de Elite Que vão tentar dar um dano Vão dar um dano grande aí, mano Deram um dano grande ali, hein, rapaziada Tem que ficar ligeiro Soltar meu Goblin com um Dardo Pra tentar bater mais ali naquela torre Protegido pelo Pelos servinhos Ó, demos bastante dano lá em cima Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui Nos defender Nossa, não vai dar Não vai dar, rapaziada Não vai dar pra se defender ali Vamos colocar nosso corredor ali atrás E ver se a gente consegue ali É... Levar aquela torre Mais um, mais um, mais um Aê, mais um, boa Agora a gente tem que tentar se defender aqui Porque tá complicado, rapaziada Tá difícil aqui, hein Vamos ver Será que a gente consegue? Tá por pouco, né A torre dele tá por pouco Tá complicado Vamos ver Nossa, ele colocou justo em cima Ai, meu Deus Corredor Corredor desse lado Ah Nossa Bom, vamos lá A gente tem que ganhar Tem que segurar aqui, ó Vamos segurar aqui Boa Vamos segurar aqui um gole Isso Show de bola Show de bola Vamos agora dar uma porrada ali É Tá complicando, rapaziada Temos que ganhar isso aqui Vamos com tudo, então Vamos com tudo que agora é a hora, rapaziada Corredor neles Uma batida ali já vai dar quase que derrubar Vamos ver Uma batida, derruba Vamos ver Derruba Vai Vai Nossa, mentira Bola de... Ah, moleque Ganhamos a segunda tentativa Utilizando o Goblin com um dardo, rapaziada Bom, perdemos uma Ganhamos uma Mas tá bom, tá beleza Pro começo aí tá tranquilo Vamos ver agora se a gente consegue pegar um deck bacana Utilizando o Goblin com um dardo Bom, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo logo cedo E é isso daí Fica ligado que logo mais 13 horas, isso 13 horas Tem novo vídeo aqui no canal E tá imperdível Um vídeo com o Gustavo Onde eu saí pras ruas de São Paulo Pra fazer uma zoeira Utilizando as cartas reais Do Clash Royale Então é isso Deixa o seu like aqui embaixo Se você quer ver o vídeo daqui a pouco Também Fica ligado no canal Se inscreve no canal Pra não perder esse vídeo E ativa o sininho Tamo junto Um abraço É nóis Fui É quente, sente Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marrento Batendo Tuva faz vento Treme e lata E as gracinhas Sem graça E arrasta Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me vi em beco Tchau